A CIDADE NO BRASIL 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 como o Anime Rio, por exemplo. Em 2003, a primeira edição do Anime Paradise, o primeiro evento de anime feito no Colégio Marista São José, cobrou R$ 3,00 de ingressos, mas a segunda edição passou a ser de R$ 5,00 valor padrão da época. Em 2004, eventos como a Jedi-Con e o Anime Paradise reajustaram o preço dos seus ingressos, passando de R$ 5,00 para R$ 8,00. Em 2005, Potter Rio e o Anime Evolution ainda cobravam R$ 5,00, mas em 2006 não houve mais como manter este valor. Neste momento, os ingressos passaram para R$ 10,00 ou R$ 7,00 na lista do Orkut. Em 2007, R$ 10,00 passou a ser um valor base de diversos eventos, mas em 2008 um novo reajuste de R$ 10,00 passou para R$ 12,00. Em 2010, o valor de R$ 12,00 passou para R$ 15,00 na hora. E em 2011, eventos como Anime Ação criaram um valor diferenciado no ingresso antecipado, no ingresso na hora e no ingresso no cartão de crédito. Sinal dos tempos. Em 2013, ingressos na hora variam de R$ 20,00, R$ 18,00 ou até mesmo R$ 15,00. E, cabe ao público exigir que o dinheiro do seu ingresso valha a cada centavo. Afinal, é para massa que os eventos deveriam ser feitos, embora muitos promotores não pensem a fim, visando apenas o lucro, sem o devido investimento e atrações, e nada mais. Resta apenas selecionar qual deva valer a pena, pois de coisa chata, a vida já está cheia.